Ouça minhas palavras, eu sou uma lênia, espada de Miquela Vocês vão achar essa estrutura gigantesca aí que ela fica subindo e descendo né Embaixo dela tem uma passagem secreta Nesse corpo que eu caí galera, vocês já vão coletar um pingente tá Eu já tinha pego ele, um pouquinho pra baixo aqui tem o anel do detonador E aí o que vocês tem que fazer é limpar a área aqui Tem que matar todos esses inimigos igual eu tô matando aqui Já deu uma cortada com o último aqui E com isso vocês vão conseguir aí o elmo do navegador tá Então em posse do pingente, do anel e do elmo Quando você estiver explorando a região do horizonte eterno Vocês vão encontrar essa nave caído e ela tem essa passagem aqui né Pra entrar nela Entrando aqui galera, vai ter um sensor aqui Né, ele tá abrindo uma porta Porém não vai abrir tá Eu peguei os três itens lá Mas não tem necessidade de equipar os três tá galera Eu descobri que equipando só o elmo aqui já funciona Então equipe o elmo do navegador Enquanto tava procurando pingente pra equipar aqui É bom que vocês já viram o pingente que vocês vão colocar lá naquele corpo tá Que é o pingente aí do navegador enferrujado A porta já tava abrindo tá Aí eu nem fui atrás de equipar o anel Então é só equipar o elmo aí que eu acredito que a porta já vai abrir pra vocês E com isso nós vamos conseguir o portador de plasma galera Que é uma arma sensacional aqui A partir de agora eu vou começar a usar ela Que eu curti demais, ela é bem estilosa E acredito que ela tem um DPS bem alto aí Depois eu vou testar E ela deve tá incrível cara Vou mostrar pra vocês aí O tiro dela Mas ela é sensacional cara Ela é muito foda Vocês podem ver aí que é um plasma Cabuloso né E não termina aqui não tá galera No mesmo local aqui onde vocês coletou a arma Um pouquinho pra trás aqui A gente vai coletar um anel também Vou mostrar pra vocês Aqui dentro da nave mesmo Praticamente ó Nós pegamos a arma ali na frente É só vocês voltar um pouquinho pra trás aqui E o anel tá escondidinho É só pegar ele aqui no cantinho Anel de metal extremo Eu vou abrir aí pra vocês estarem dando uma olhada no inventário Sofrer dano adiciona um de acúmulo de baluarte Que cai individualmente após 10 segundos Máximo de 5 segundos acúmulos galera Então é um anel aí também Mais essa arma cabulosa galera Muito foda Então já dá aquele like no vídeo aí Se inscreveu no canal Clica nas notificações aí Pra vocês não perder nenhum vídeo do canal Se você é inscrito novo aí Seja bem-vindo Um abraço a todos vocês E até o próximo vídeo